Muito do personagem da Lana era esperar por Clark, tendo que esperar, 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 e eu concordo com essa mudança com Lex. Ela se torna mais proativa, ela começa a entrar na onda um pouco mais, e isso é interessante. Sim, acho que sim, e ela se torna menos inocente. Ela gosta de ver o mundo de uma maneira mais sombria, o que é mais interessante, se sente mais fundamentada por algum motivo. Acontece com todo mundo que vai, todo mundo que faz um semestre em Paris e volta, e é possuída por uma bruxa, faz essa pessoa muito forte. Pois é, ser possuída por uma bruxa é a melhor coisa que tem. Como foi trabalhar com o Jensen na maior parte do tempo? Você já falou sobre isso? Ah é, meu Deus! Foi tão divertido. Assistindo isso, eu reparei que Jensen estava meio calmo, e também, ele só parecia tão legal. E suas performances são realmente livres e naturais, e eu acho que é legal pra mim interagir por causa das cenas que eu tenho com você, Tom. Elas são sempre muito... cada linha significa cinco coisas diferentes, e tipo... É muito... metódico, ou algo assim... É, tipo, diferente da suavidade. A suavidade que seu personagem tinha, e que ele naturalmente tem, e foi realmente muito, muito divertido trabalhar com ele. Erika também, e ela tem a mesma coisa. Então tem uma respiração, como se estivesse tão viva de novo. O que foi muito legal. O que você achou daquele lixo da tatuagem? Você odiou aquilo ali? Você odiou onde ficava? Eles falaram que tinha que ser ali... Ah, você quer dizer o carimbo das minhas costas? Exatamente, como ele chamou. Honestamente, onde mais seria? Era um lugar fácil pra mostrar. Verdade. Tipo, você pode colocar no seu braço. Você pode esconder ou mostrar, e eu não teria que mostrar tanto a pele pra isso. Quer dizer... É, qualquer outro lugar seria estranho, eu acho. Sim, tipo, eu colocaria na costela? Talvez o do Mike Tyson. Conhece? Sim, é uma tatuagem boa no rosto. É, um grande... Lana? Que tatuagem é essa na sua cara? Deus, você é Mike Tyson agora? Sim.